Fala pessoas, dia 15 do 8, terça-feira, e vamos às notícias porque Lula protesta por morte de Eloá aos 5 anos no Rio. Muitas vezes é a polícia que atira. A gente lamenta as balas perdidas, só que você percebe que a esquerda sempre vai apontar pro lado daqueles que estão tentando resolver. Lula diz que polícia não pode atirar a esma e cobra profissionais bem preparados após mortes no Rio de Janeiro. Só que tem aquele grande detalhe, os policiais estão tentando fazer o certo, os policiais estão trabalhando, tentando lutar contra a criminalidade que se o Estado fosse eficiente, tivesse penas realmente duras, os bandidos realmente ficassem presos no que merecem ficar, como se fosse um país de primeiro mundo, não teria troca de tiros. Tem até ministro que impede a polícia subir o morro, os criminosos cada vez mais poderosos, e acontece dessa troca de tiros, pessoas morrem, mas o primeiro acusado não são os bandidos, são os policiais. Lula sobre cultura da violência no Brasil, quem anda armado é covarde. Além de atacar a polícia, fala que quem tem arma em casa pra se defender está errado. Ou seja, a polícia está errada e você se defender de bandido está errado. Tá claro a situação, não tá claro? Olha como a mídia age. Polícia da Bahia matou 1.464 pessoas em operações em 2022. Não só o presidente falando aí que a polícia tem que se preparar melhor, chega a mídia batendo. Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, 48% das crianças e adolescentes baleados no Rio são atingidos em ação policial. E o que os policiais estão fazendo nessa ação policial? Lutando contra bandidos. Se o Estado fosse eficiente, como eu falei, não poderia, não deveria, não precisaria de uma ação policial. Lula defende relação com Lira para aprovar projetos do governo na Câmara. É minha obrigação, né? Com certeza é sua obrigação, né? Se fosse o Bolsonaro, o pessoal fala que é o submisso, é o centrão. O Lula pode absolutamente tudo. Só que o Haddad tem dado uns vacilos. Reunião de Lira Haddad e líderes sobre arca a bolsa fiscal é cancelada após fala de ministro sobre poder da Câmara. O que o Haddad fez? A reunião ocorreria na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. E foi cancelada depois de um ministro da Economia, Fernando Haddad, dizer que a Câmara dos Deputados tem um poder muito grande e que é preciso construir moderação em relação a outros poderes, né? Haddad disse que a fala não se referia à atual legislatura. Disse ter ligado para esclarecer o tema com o presidente da Câmara. Como assim é muito grande o poder da Câmara dos Deputados, sendo que o judiciário faz lei, faz o que quer, né? Olha só isso aqui. A oposição quer plebiscito para diminuir o limite de porte de drogas. O que está acontecendo? Senadores da oposição discutem uma estratégia de ganha-ganha caso o Supremo Tribunal Federal decida pela descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Admitindo que a Código deve aprovar a descriminalização, senadores prometem atuar para diminuir a quantidade e limite que usuários poderão portar para não serem incriminados. Eles não têm o que fazer. Olha o poder do judiciário. Eles vão lá, vão passar uma lei e os senadores têm que se virar nos 30 para talvez diminuir, né? Dar uma amenizada nas coisas. Se conseguir, já que é caso aí da oposição, os senadores de esquerda têm maior número, né? Lula diz que verba de países ricos para florestas é dívida com a humanidade. Aí vem o Lula, está sendo criticado pelo Hulk, pela Europa, né? O pessoal que gostava muito dele. E agora ele está falando o quê? Não sei se tem que me dar dinheiro. Provavelmente esse dinheiro, né? Vai ser o quê? Vai ser completamente enviado para países aí que são simpáticos ao comunismo, à Rússia, né? Simples assim. É simples. Vamos ver se o pessoal aí acata, faz o que o Lula quer, né? Mandar um dinheiro para a Amazônia. Mesmo aquela reunião, né? Aquela cúpula não resolvendo nada. Twitter questiona a decisão de Moraes pode violar a Constituição Federal ao Twitter. Em recurso apresentado ao STF, o Twitter afirmou que uma decisão de Alexandre Moraes pode se revelar inconstitucional e ilegal. Esses foram alguns dos argumentos apresentados pela empresa ao pedir que o ministro reconsidere o bloqueio integral das redes sociais do senador Marcos Duval. Eles fizeram o bloqueio, só que eles falaram assim, olha, tá errado, né? Elon Musk talvez comece a enfrentar algumas coisas. Sendo que esses dias eu comentei, né? Que o Elon Musk, se você tiver problemas aí na empresa por causa de alguma coisa do Twitter, o Elon Musk paga o advogado, né? Não sei se funciona no Brasil isso aqui, mas ele fez essa postagem. Presídios de São Paulo terão WhatsApp para facilitar a comunicação da administração com os familiares. Olha só que fofo, né? Então aí a administração poderá usar o WhatsApp. Sabe o que é engraçado? Dê risada porque a comunicação da família com o preso já existe faz tempo. E é verdade, faz muito tempo que eles conversam. Na verdade até ligam pra você tentando passar alguns golpes, né? E agora os funcionários vão ter aí acesso ao WhatsApp. Olha só, o Brasil é um país do contrário. CPMI do 8 do 1 Maia diz que não pautará caso das joias que envolvem Bolsonaro. Só faltava CPI do 8 do 1 falar de joias, né? Nem sei porque ele comentou isso aqui. E-mails mostram agendas privadas de Bolsonaro com ministros do STF após crises com Moraes e TSE. E vamos ler isso aqui porque é o seguinte. Os compromissos estão fora da agenda oficial. Ocorreram nos palácios do Planalto e da Alvorada. A informação está registrada em e-mails obtidos pelo Estadão de Conversas Institucionais deletadas pelo ex-ajudante de ordem da presidência, Mauro Cid. E o que acontece? Agora eles vão ter acesso a absolutamente tudo. Não sei como o Estadão tem essa informação, mas tem. Ah, porque a vida do Mauro Cid, o celular, e-mail, tudo foi revirado. Eles começam a achar coisa pra criar notícia, né? Ele se encontrou com Cássio Nunes, André Mendonça e Gilmar Mendes. P.F. já tem elementos para indiciar Michele Bolsonaro no caso das joias. Falei pra vocês que eles vão tentar perseguir todo mundo que o Bolsonaro pensa em colocar aí pra se eleger em 2026, né? Mesmo a Michele. Porém, defesa afirma que Michele Bolsonaro está absolutamente tranquila sobre o caso das joias. Michele Bolsonaro está absolutamente tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude. salientou o criminalista, que também representa a deputada federal Carla Zambelli, do PL, alvo de operação recente da PF. Isso aí já complica um pouco, né? Relator das joias de Bolsonaro também analisará presentes de Lula. Só que eu tenho certeza que o Lula vai ter todos os presentes. Pode fazer o que quiser, porque tudo que Bolsonaro fazia era um escândalo. O Lula faz um monte de coisa muito pior, emendas, conversando com o Centrão. Nada é crucificado, né? Nada é dito, criticado pela mídia, né? Ministro russo trará ao Brasil 5 toneladas de carga misteriosa. Estou recuperando isso aqui de abril, por quê? Falam de presentes. Lavrov veio pro Brasil, uma carga de 15 toneladas, e ninguém sabe o que tem, né? E ninguém questiona também, porque pode tudo à esquerda. Haddad diz que em 2022, Bolsonaro fez compra de votos descarada. Ele falou da questão de táxi, auxílio pra caminhoneiros, né? Mas se comprou, comprou pouco então, porque não conseguiu, né? Governo Lula avança na regulamentação do trabalho por aplicativos, e aí vai complicar a vida de quem trabalha por aplicativo, porque vai regulamentar e vai complicar. Com certeza as empresas vão ter muitas dificuldades, muitos impostos a pagar, vão começar a ter problemas e as pessoas vão ser demitidas e talvez até abandonar o serviço aqui no Brasil, né? Pesquisa aponta que apenas 11% das crianças até 5 anos tomaram duas doses da validação contra a C19. Estranho, né? Só 11%? Tem um monte de esquerdistas nas redes. Eu chego lá, aquele monte falando que tomaria todas. Ué, 11% não representa muito bem aí essa quantidade de gente, né? Pouca gente está levando os filhos pra se validar, né? Infartos em mulheres jovens estão aumentando. Veja, cuidados para evitar. Diversos cuidados, alimentação, o que for, né? Mas essa matéria é muito interessante, porque ela não vai muito além, né? Ela fala de muitos anos atrás e para em 2019. Só que dá pra entender que eles estão falando tanto de infartos em jovens. Por quê? Porque alguma coisa mudou no mundo. Mas falar a verdade, aparentemente, ninguém fala. Ninguém fala, né? Mas quem está ligado está, né? Desrespeito às regras sanitárias, em São Paulo resultou em 11 mil multas, né? Questão de máscara, né? E multas durante o período crítico da pandemia DC-19 no Estado totalizaram 73 milhões. Bolsonaro, que deve 1 milhão, contesta o pagamento. E parece que o Tarciso vai tentar aí diminuir essa multa, mas imagina, 73 milhões de reais. Além de um monte de imposto, a esquerda quer multar você, né? Inclusive, muito provavelmente as multas de trânsito vão aumentar muito daqui pra frente. China e Índia serão as maiores economias do mundo e em 2075 os Estados Unidos ficarão na terceira posição. O Biden falou que é uma bomba relógio, né? 2075 é um tempo bem distante. Dá pra acontecer tanta coisa. Uma guerra já vira o planeta de ponta cabeça e essas posições nem existem, né? Não sei por que essa matéria tá aparecendo assim. Vai saber, né? Grupo invade loja nos Estados Unidos e rouba 495 mil em itens de luxo, né? Porque os Estados Unidos, em alguns lugares, estão completamente patéticos, né? E olha os comentários, só pra você ver o nível do brasileiro comentando notícia lá de fora, que não tem nada a ver com o Brasil, olha. Ô louco, agora quando ouço a palavra joia só me vem Bolsonaro e seus aliados na cabeça e risadinhas, né? Aqui no Brasil eles saquem os joias e Rolex com a ajuda do exército e nem precisa de arrastão, tem tudo a ver, né? Fiz o Hélio com muita consciência e responsabilidade justamente para acabar com a seita bolsonarista. O que tem a ver com a notícia? A esquerda acabou com a Califórnia, misericórdia. O André está certo. A esquerda acabou não só com a Califórnia, Nova York, São Francisco, família bolso de férias na gringa, né? E aí as piadinhas, né? Porque eu falo pra vocês. Você vê um monte de coisa, esses aí são os primeiros comentários, né? Roubos de encomendas dobraram em Nova York, mas são omitidos pelas estatísticas oficiais, né? Segundo o Departamento de Transporte de Nova York, são cerca de 90 mil pacotes roubados ou perdidos, né? Falam assim de roubados mesmo, 45, 50 mil pacotes. Por que isso? Bandidade está rolando solta nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos está complicado e Nova York é um reduto esquerdista, né? Agora vamos ao Lilo Vlog Gourmet. Agora vamos falar de comida. Já tomou seu café da manhã? Já tomou? Se não tomou, é melhor ver depois essa parte. Porque chefe de Nova York quer colocar insetos na mesa da população. Veja pratos. Vamos dar uma olhada nos pratos, né? Temos aqui tomates verdes fritos com crosta de grilo, ó. Hum, delícia. Salada de larvas de formiga. Meu Deus, que maravilha, hein? Deu água na boca. Sopa de larvas de formiga, né? Tudo de formiga. Aqui tem outras coisas. Se você quiser, tem cigarras fritas. Olha que maravilha. Até o aspecto é muito bom, né? Guacamole com formigas pretas. Nossa, os caras realmente sabem como deixar a gente com água na boca, né? Biscoito de escorpião, né? Um biscoito transparente. Meio estranho isso aqui, né? Mac and Cheese com grilos, né? Não dá pra ver os grilos. Esse aqui dá até pra disfarçar, né? Chile de gafanhotos. Esse aqui é complicado, né? Mas você vê esse monte de coisa aí que a esquerda acha que realmente eles vão conseguir. Esse é o destino final aí dos caras. É fazer você comer inseto. Parar de comer carne animal e comer inseto. Carne animal só pra elite, né? Eles vão continuar comendo. Mas o povão tem que acostumar com isso aí. É esse o futuro que querem pra vocês. Gostaram? E pra finalizar, cinco dias após morte de Vila Vicêncio, Equador tem mais um político assassinado a tiros. E teve aí uma mulher que teve, né? Fizeram atentado. Não sei se é a mesma. Mas, enfim, Equador tá complicado. Por quê? América do Sul é isso aí. Já falei pra vocês. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Nos falamos praticamente todos os dias. Lembre-se de ajudar o canal comprando com o link da Amazon. Ou fazendo um pix, porque o canal não tem propagandas, né? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Nos falamos em breve. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado.